E este frio traz problemas. Na região de Parelheiros, zona sul da capital, os termômetros marcaram 6,9 graus. Por causa da temperatura baixa, a Defesa Civil decretou o estado de alerta. E a Prefeitura já escalou 400 profissionais para o trabalho de abordagem com moradores de rua. A cidade possui 63 abrigos municipais com capacidade para acolher 9 mil pessoas. O vento gelado castiga aqueles que só tem como cama a calçada molhada. E por abrigo, a marquise dos prédios e alguns cobertores velhos. Na Praça 14 Bis, encontramos esses jovens. Vocês são de onde? São Paulo ou não? De São Paulo. Carioca? Deixou aquela praia lá no Brasil? De São Vicente. Pelo censo de 2011, o último, a cidade de São Paulo tem quase 14 mil e 500 pessoas em situação de rua. Quase 7 mil vivem e dormem nas ruas. A maior concentração está nos bairros centrais, como Santa Cecília e Sé. Mais de 80% dos moradores de rua são homens. Entre os motivos para a pessoa ir parar nas ruas estão o desentendimento com familiares por causa do vício em drogas ou álcool e a perda de emprego. As equipes da assistência social estão todas nas ruas, dia e noite, fazendo abordagens para encaminhar esses moradores a abrigos e espaços de convivência. Todas as equipes são formadas por um coordenador e uma dupla de profissionais, psicólogos e ou assistentes sociais. O objetivo do trabalho desta equipe é poder entender todo esse contexto dessas pessoas em situação de rua e, através do vínculo, poder entender essa dinâmica de cada um e poder fazer os encaminhamentos necessários. Bem, nessa manhã, os assistentes sociais da Prefeitura estão aqui, olha, na Praça Princesa Isabel, onde se reúne um grupo muito grande de moradores de ruas. Os assistentes sociais já estão ali, olha, conversando com os moradores e pedindo autorização deles para que a gente possa gravar e se aproximar para tentar uma entrevista, para tentar conversar com eles. Agora, a gente já foi autorizado a chegar até lá, então vamos indo para ver como que é esse trabalho que os assistentes sociais fazem, principalmente nessa época onde as temperaturas estão bem mais baixas. Vamos lá, então. As histórias do Manuel, do Paulo e do Pedro são bem parecidas. Manuel veio da Paraíba e vive há oito meses na rua. É difícil, é, né, mas fazer o quê? Problema de saúde e tal, me cuidando, me tratando e até melhorar mais para ver como é que fica. Paulo é pintor, não lembra quanto tempo está na rua. Diz que já teve muito dinheiro e que desperdiçou tudo. Minha irmã ficou viúva, é doida para mim ir para lá, mas só que eu não vou porque eu não gosto de depender de ninguém, de família, não. O Pedro está há mais tempo na rua, quatro anos, acabou se afastando da família por causa de uma depressão. Agora eu estou esquecendo a depressão e mais pensando no futuro mais na frente, que, né, cada dia que passa a gente vai ficando velho, tem que ficar mais um pouquinho experiente. E o trabalho da equipe é uma criação de vínculo, é uma relação de confiança com esse pessoal, até para tentar convencê-los à saída da rua, a buscar outros serviços. Muito obrigado.